O Estado de Portugal foi na assistência para o Timorão Sirenebe durante a Toba e a Estrada Ibul. Já foi em filhos de Portugal, se foi o Estado de Jéramos Orta, informa que o Timorão Sirenebe é o seu problema e a Portugal. O Estado de Portugal foi no apoio ao alojamento do nosso serviço para o Sirenebe. Além do Sirenebe, o Estado de Portugal pode facilitar a formação profissional para o Timorão Sirenebe e a vontade de atuar. O Estado de Portugal foi no apoio ao alojamento do Sirenebe e o Estado de Jéramos Orta. A maioria foi na Inglaterra, na Irlanda. A maioria foi na Hélona e em Portugal, a gente foi estudada. A gente foi diretamente para o alojamento, a gente foi estudada mecânica, a gente foi estudada em Haiti. Portanto, a maioria foi no serviço para o alojamento do Sirenebe e o jovem animado. O Estado de Portugal foi no alojamento do Sirenebe e o Estado de Jéramos Orta. O Estado de Portugal foi no alojamento do Sirenebe e o Estado de Jéramos Orta. O Estado de Portugal foi no alojamento do Sirenebe e o Estado de Jéramos Orta. O Estado de Portugal foi no alojamento do Sirenebe e o Estado de Jéramos Orta. O Estado de Portugal foi no alojamento do Sirenebe e o Estado de Jéramos Orta. Antes de tudo, Timorão Sernebe abandonado e estrangeiro, Haneson, Malaysia, Alemanha, Abu Dhabi, Portugal, Nonação Seracelo, Camuto, Crihun Lima. Adérito Ximenis, Tomás Suárez, Jemen.